Ela quer dar uma sentadinha Mandei foto no PV, ela ficou molhada Eu sei que ela é patricinha Sai do condomínio pra curtir aqui na quebrada Eu gosto de moreno tatuado, cara de bandido Ai, meu Deus, não é que a Pathy puteia no capistola Mas também gostou pra você Ela quer sentar os integrantes da favela A seita com força vai ser pirocada nela Ela quer sentar os integrantes da favela A seita com força vai ser pirocada nela Ela quer sentar os integrantes da favela A seita com força vai ser pirocada nela Ela quer sentar os integrantes da favela A seita com força vai ser pirocada nela Ele saiu faz pouco tempo A liberdade cantou, enquanto tava trancado meu corpo também ficou Imagina o rebuliço quando a gente se trombou Me deixou ardendo mas foi sexo com amor Me deixou ardendo mas foi sexo com amor Imagina o rebuliço quando a gente se trombou Me deixou ardendo mas foi sexo com amor Ela que aceitava os integrantes da favela A seita com força vai ter pirogada nela Ela que aceitava os integrantes da favela A seita com força vai ter pirogada nela Puringã! 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 E aí, Peter! E aí, Peter! Ela quer dar uma sentadinha Mandei foto no PV, ela ficou molhada Eu sei que ela é patricinha Sai do condomínio pra curtir aqui na quebrada Eu gosto de moreno tatuado, cara de bandido Ai, eu disse, não é que a Pathy foi tendo com a pistola Mas também gostou da minha filha Ela que aceitava os integrantes da favela A seita com força vai ser pirogada nela Ela que aceitava os integrantes da favela A seita com força vai ser pirogada nela Ela que aceitava os integrantes da favela A seita com força vai ser pirogada nela Ele saiu faz pouco tempo A liberdade cantou Enquanto tava trancado meu corpo também ficou Imagina o rebuliço quando a gente se trombou Me deixou ardendo mas foi sexo com amor Me deixou ardendo mas foi sexo com amor Imagina o rebuliço quando a gente se trombou Me deixou ardendo mas foi sexo com amor Ela que aceitava os integrantes da favela A seita com força vai ser pirogada nela Ela que aceitava os integrantes da favela A seita com força vai ser pirogada nela Curingã! 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 E aí Peter! E aí Peter! E aí Peter! Ae Funkiano Tube! Já ia esquecendo a vinheta hein, vagabundo!